Oi olá olá gente olha bijuteria estilizada só aqui tem que são modelos exclusivos faz correio a partir de 150 reais aqui varia os colares de 8 a 15 reais por exemplo esse aqui que é um super trabalhado ele está 15 olha que lindo aí dependendo do modelinho de 8 a 15 tá faz correio a partir de 150 reais ônibus de excursão também shopping car a gente me segue no instagram tá sani machado underline collection vou deixar aí no na descrição do vídeo porque eu fui hackeada né já falei tô falando sempre com aquele instagram que eu tinha sani machado style eu tô tentando recuperar mas já faz tempo até agora não consegui então eu iniciei um novo me segue lá e segue também instagram do shopping car eu que faço eu posso stories todos os dias de todas as lojas aqui em três dias passa todas as lojas aqui que tem no shopping car no instagram no stories então segue dê uma olhada nas fotos tem essas bijus maravilhosas tem moda plus size tem jeans de fábrica tá me segue lá segue o instagram vocês vão amar o shopping car tá tem preços populares tem moda sofisticada tem de tudo e olha as das bijus exclusivas olha isso gente lindíssimas muito bom gosto super coloridas e aí e aí e olha coisa linda né gente aí tá a dor e e olha isso Tudo lindo, tudo lindo Aquele lá no foral Olha Esse tá dez Esse é dez Olha, gente, esse é dez Olha, gente, esse é dez, ela tá falando Olha este, que lindo Tá lindo Esse aqui com tom de verde Tudo maravilhoso Ai, que lindo Olha, gente Quanto? Treze Esse é treze, lindo, lindo Aí tem os brincos Os brincos tá quanto? Três por dez Os brincos Esse aqui é pulseira, né? A pulseira é quanto? Oito? Oito reais a pulseira E esses, doze reais Essas correntinhas Olha Olho grego E esse aqui? Treze Treze Olha que lindo Ela colocou uma pulseira aqui Que super combina Que é verde Combina com onça Shopping car Shopping car Tem de tudo Então me sigam lá no Instagram Segue o shopping car E pode fazer suas encomendas aqui Na Debiju Beijos Até o próximo Tchau Tchau Tchau